Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu irei reagir ao rap do Akashi Seijuro 2, Kuroko no Basket, o temido imperador do Flash Beats, que pelo que eu andei vendo na nova comunidade do canal dele, esse é mais uma música, um remake de uma música mais antiga dele sobre Kuroko no Basket. Enfim, estou percebendo que hoje é o dia de criar teorias, mais cedo já teorizei sobre The Boys, mais cedo também já teorizei sobre Stranger Things e agora provavelmente irei tentar teorizar sobre Kuroko no Basket aqui nessa música, porque eu não olhei Kuroko no Basket, escutei algumas músicas sobre o Akashi, sobre o Aomini, sobre o Kissy, e tem mais músicas para escutar sobre, me pediram a do Murasaki Bar, a do Flash Beats também, que trarei em breve, quando? Não sei, mas essa semana a gente já saiu aqui no canal sim. Então, conheço algumas coisas sobre os personagens, espero poder conhecer um pouquinho mais sobre o Akashi aqui nessa música, conhecer sobre o personagem, teorizar sobre algo que aconteceu com ele, sobre talvez o passado dele, porque não era ele que tinha, que ele, sempre que ele fosse perfeito, alguma coisinha, sempre que ele, tipo, existe de forma perfeita e a mãe dele morre, algo assim, não lembro exatamente, mas espero poder descobrir aqui nessa música. O título, O Temido Imperador, é o que encaixa com ele, até porque, pelo que me falaram, é uma técnica dele jogar, não, não é técnica, que se chama, a forma dele jogar ali, é, ali com os olhos do Imperador e tal, é, costeira no nariz, que ódio, às vezes começa a gravar, sendo como se tivesse só uma mínima coisinha, sabe, dando só uma, uma cosquinha assim, na ponta do nariz, é sempre aqui, bem na ponta, ó, que ódio, enfim, ah, tá, lembrei o ponto que eu tava falando, ah, daí vim lá falar que meio que a forma dele jogar seria lá com os olhos do Imperador, se você viu isso numa música, daí eu teorizei sobre essas habilidades que eles usam em jogos, daí me falaram que não é, assim, uma habilidade, tipo um poder, é, assim, só uma maneira de jogar. Enfim, não sei muito sobre o personagem, espero poder conhecer, então o título do Temido Imperador é o que, pra mim, combina com o personagem, eu sei que eu não conheço, mas eu acho que combina, porque pelo que eu vejo sobre ele, jogando ele, meio que, tipo, ele olha assim com os olhos e faz a pessoa, tipo, opa, isso aqui me deixou, me deixou mal aqui, né, esses olhos assim, um olhar, ah, pelo que eu lembrei agora, ele meio que muda de personalidade jogando, né, ele olha assim e fala, me olha de baixo, como é que era, em japonês, que tem o título da música sobre o Marquinhos, e mais em outra música que eu escutei recentemente era... tá, não vou lembrar, mas deve ter que ir nessa música, porque pelo que eu descobri, acho que essa frase me olha de baixo, que eu já escutei em alguns lugares, e é o título da música do Marquinhos sobre o Akashi, é bem conhecida ali entre Kuroko no Basket. Enfim, vamos ver, né, chega de enrolar, só que antes da continuidade do vídeo, peço pra que, por favor, se inscreva no canal, a gente tem 7 vídeos novos aqui todos os dias, e comenta aqui embaixo nos comentários o que você quer que eu traga para o canal, ok? Mas agora sim, vamos ver em 3, 2, 1, e... Salve galera, beleza? Flash aqui no início do vídeo, pra falar rapidinho pra vocês que a loja Kuroko selecionável está de volta, com camisetas novas, canecas, placas decorativas, e muitos outros itens, que eu tenho certeza que se você é fã de Kuroko, você vai adorar essa loja. Então se você se interessou, eu vou deixar o link da loja aqui na descrição, e também o meu cupom, que vai garantir 10% de desconto na compra que você fizer. Então, é isso, fique com o vídeo, e bora pra cima. É nóis. Que ódio, coceira. O mais temido da geração de milagres, capitão, imperador e duas personalidades. Meu lembra é muito simples, eu sou forte, você é fraco, vem ser como respirar pra mim, isso é um fato. se o que você quer ver, quando criança já era evidente, eu serei destinado para ficar no topo, a diferença entre outras pessoas, sempre foi notável só te bater o olho, e que eu tinha uma personalidade, acima de tudo e acima de todos, avaixa a cabeça pro Imperator! Se realmente tem amor à fila, eu não penso em manto, siga meu comando, não vou permitir que me olhe em cima, mas a desacota, prodigio, retrata, a mente dividida com o psicopata, De um lado é um gêmeo, a rosa é de mata, no meio do jogo eu que dou as cartas Como que irão deter, a caixa tem jogo, jamais poderem perder Porque eu sou a pisa ao luto, te mato pro chão, te aperto no gelo Tu vira é feio, fica em te joelho, cê sabe que eu sou um setor perfeito Se não parou, passei com a cotovela, propus um acordo com a geração E eles entenderam toda a minha voz, após o separamento desse time Veremos quem é o melhor entre nós, mas eu já vi que propõe que eles se separam Vem, 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 tudo são pior, daqui foi o primeiro a destacar, mas isso não quer dizer que você é o melhor Abaixa a cabeça, ser inferior, clima pesa, nem quadra, cê irá sentir Vem, 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 subete nem katsu poku wa, subete teta dashi Frente a mim, você nada, nada, soube quando o seu time permanece, não Se inventaram é meu em pé, sobe a macilada, ali dentro dos meus olhos, o atajo acertai, só vai na casa Ok, a produção da frente dele Ah, era Zuga Takazu, isso Isso Ok, você é bastante nesse joguinho Ok, você é bastante nesse joguinho Não me subestime, nunca uso 100% pois seria à toa Sozinho derroto três reis sem coroa Não provo que o meu talento está acima de qualquer um da geração O Midori, me Muraça que para, já sabe o que é seres marcado no chão Não me rebaixa, passa, é seu talento, acha 100% de acertos é minha taxa Farta, meus pacientes em casa, assim que não tem graça Protagonista é figurante, frente me ameaça, digo passa, pois nada na quadra me passa Fantasma e tigre se torna minha casa, o jogo é império, a quadra é minha casa Se faz o que quero, eu não desluxa Curou com o meu kit, descobri seu poder me dorir, mas pode ir até lança milhares A homem e tudo vou poder prever, até mesmo movimentos irregulares Que se sua cor é cansada, facilmente por mim seria esmagada Como fiz com o tal do buraco que para, conheço o verdadeiro terror da quadra Não sobreponha a voz do imperador Sim, o Akashi mandou, respeite e faça o que for Você pisou na quadra do Akashi, olha nos olhos do Seijur Akashi Perdeu de joelhos pro Seijur Akashi, humilha e não importa a personalidade E eu já sei que jamais vou perder, mexe, não importa, eu sou o melhor aqui Que se mexe, escutei uma música dele, é do Akashi Agora eu posso ver Frente a todo meu time de EP Rocks vão cair Duas personalidades fundidas em uma só Se a Akashi já era bom, imagina agora melhor Oh Hum Hum Ok Nossa, eu gostei bastante dessa agressividade Essa forma agressiva mesmo do refrão Gostei bastante das frases em japonês na música que ele trouxe Eu gosto muito quando trazem frases em outra língua assim pra música Ainda mais em japonês, parece que deixa a música tão, tão, não sei Até hoje nem encontrei um termo ainda pra isso Mas deixa a música definitivamente mais marcante, mais chamativa assim Que a gente escuta e pensa Opa, isso aqui é realmente Tanto quanto impactante É Enfim Desculpa Pude lembrar ali do Só que eu falei que eu tinha lembrado Me fui de agora o Zuga Takaiso Isso Era o título da música do Martin sobre o Akashi Já vi isso em mais de uma música Mas antes eu não lembrava Agora ele traz ali no refrão mais de uma vez Ainda Zuga Takaiso Bastante isso Uma coisa que fica bem marcante Mas porque Tem aquele efeito assim Pra uma sensação de eco, sabe? Então quando ele fala Zuga Takaiso E depois ele vai pra próxima frase Ainda tá dando aquele eco de Zuga Takaiso E depois ele fala Zuga Takaiso de novo Entende? Então foi uma coisa que eu gostei bastante Não pode dizer que eu conheci muito o Zuga personagem Porque aparentemente As músicas sobre Kuroko no Basket Me dão a entender De que Ele não 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 é assim um anime que explora tanto assim Os personagens Deve claro Cada um ter a sua questão ali Mas Todas as músicas que eu vi até agora Focam muito mais em questão de jogo mesmo Tipo 100% jogo, sabe? Não fala tipo Ah, um personagem tem uma questão fora ali do jogo Que acabe afetando ele em quadra Não, é sempre só questões do jogo Do jogo e só do jogo, sabe? Não tem literalmente nada mais Mas mesmo na música do N-Rap Lá sobre o desabafo da geração Isso É que ela sempre trazia um lado dos personagens mais sentimental Sim, só que Ahn... Como pode dizer? Só que era sempre só Coisas relacionadas A um jogo em si, sabe? Não era Tipo Nada de fora do jogo Que afetasse no jogo Que tivesse alguma ligação com o jogo É só literalmente eles em quadra É só isso Então... Então sei lá Parece uma coisa tão... Sei lá Não acho que seria o tipo de anime que eu gostaria Algumas músicas Eu até achei que seria o tipo que eu gostaria Mas depois eu já tô criando minhas dúvidas Porque parece muito que foca só literalmente naquilo Espero que realmente não seja assim É porque as músicas todas Focam só nisso Tipo Literalmente é só nisso É só no jogo Claro, é um anime sobre basquete Mas parece que não tem nenhuma outra mínima questão fora do jogo Que claro Poderia ter sim algo fora do jogo Que afetasse eles em quadra Algo assim Mas não As únicas questões Pelo menos que as músicas me trazem São poucas questões ainda Eles só falam todas as músicas que eu já escutei sobre o Kuroko no basquete Menos a Dunyrap Lá que era o Desabafo da Geração Mas ainda assim Também falavam um pouco Do que todas as músicas falam Que é sempre ressaltando bem o personagem Como o melhor jogador entre todos eles ali Então eu fico realmente com dúvidas, sabe? Mas... Enfim Mas gostei bastante dessa música Ele até faz ali uma referência aos outros Santasma, Pantera, Murasaki Bara, Midorima O Kiss Que ele até fala que a cópia dele era cansada Né? Deu assim uma... Uma jogadinha assim, né? Em cima de cada um Que dá a entender que realmente ele foi Meio que se sobressaindo Em cima de cada um Só que nas outras músicas Como por exemplo a do Kiss E a Dual Mini Dá a entender que Eles se sobressaem Sobre os outros E sobre a caixa também É que eu fico curioso Porque realmente... Não sei se tá pegando o vídeo Mas começou uma ventania tão forte agora Espero que eu não até pego no vídeo Enfim O que eu quero dizer é que Pra ser bem sincero O que anda me fazendo Não gostar tanto assim De Kuroko no Basket É porque Separar as músicas São praticamente iguais Claro, as músicas não são iguais Mas... Mas é uma questão assim De que... Passa sempre a mesma sensação Em todas as músicas, sabe? Claro, cada personagem Tem a sua forma de jogar Tem suas ações diferentes Mas basicamente as músicas Concluem a mesma coisa Sempre reforçando Que o personagem principal Daquela música É superior aos outros, sabe? Então... Pra ser bem sincero Eu ando um tanto quanto Desanimado com o Kuroko no Basket Mas eu... Eu tipo... Eu gosto das músicas sobre Só que... O anime em si Não tá mais me atraindo Igual antes Porque parece sempre a mesma coisa, sabe? Pelo menos é a conclusão Que eu não entendo Espero que eu realmente esteja enganado Mas enfim... Eu gostei bastante da música Eu gosto como ele Reforce aqui também Assim como as outras músicas Sobre os outros personagens No canal do Flash Músicas sobre os outros personagens De outros canais Sempre reforçam Que o personagem Em questão da música É superior Traz algumas questões Ali deles No personagem mesmo Os olhos do Imperador Ali que vai ganhar Que não molhar ele de cima E tal Sabe? Mas... Sei lá... Pra ser bem sério Esse tema assim De Kuroko no Basket Eu estou achando tanto quanto Cansativo mesmo As músicas são legais Mas... Sei lá... Parece que todas concluem a mesma coisa Sabe? Que o personagem é sempre o melhor Sei lá... O anime não anda me atraindo bastante Mas enfim... Eu gostei da música Gostei bastante do refrão Refrão bem marcante Aquele momento que ele fala Não sei o que, não sei o que Sem Jurakashi Não sei o que, não sei o que Sem Jurakashi de novo Também um momento bem marcante Não vou lembrar assim Exatamente as trilhas agora Mas é o momento que me chamou a atenção Ali na música No início até fala ali Um pouquinho sobre o... Desculpa... Sobre o passado dele Mas também nada... Demais, sabe? Eu até pensei Nossa, será que eu vou descobrir ali Alguma questão maior sobre o Okashi? Mas não Só fala que desde pequeno Era evidente que ele era bom Sabe? Enfim... Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau!